E aí, gente, calma, Nicolas, nem tuça, velho, porque hoje a gente vai ganhar, velho, com o time completo, não tem pra ninguém, pera aí, deixa eu pegar. Nossa, espada de diamante, falou pra vocês, né? Maravilha, hein? Eu também tenho, gente. Viu? A gente tem que... Vocês têm maçã dourada, velho? Eu tenho maçã dourada. Eu não tenho maçã dourada, repare para os amigos, velho. Deixa eu dar uma pra vocês aí, ó. Cadê meu... Puta, peitoral de couro, velho, me ajuda aí. Eu preciso só de uma madeira aqui, ó. Uma madeira, não uma madeira, né? Porque não, também não, né? Que piada boa. Ai, corre, velho. Foi igualzinho, velho. Alan, aqui, ó. Alan, aqui, velho. Alan, aqui, ó. Alan, aqui, ó. Pega tua maçã. Nicolas, pega aqui tua maçã, Nicolas. Aonde que tá minha maçã? Pega aí, ó. Pega essa porra. Oi? Vou lá pro meio, gente. Eu vou lá pro meio. Tá, pera aí. Pera aí, pera aí. Corre lá. Ah, eu vou dar cobertura no teu grau. Que cobertura, o quê? Cuidado com a flecha, velho. Ó a flecha, velho. Ah, para. Não. Eu sei quando vocês estão brincando. Tô fazendo rápido, velho. Mas para de trolar. Vocês param. Quem que morreu, velho? Não fui eu, não fui eu. Se não fui eu, tá valendo. Quem me matou? Como é que me mataram? Ah, meu Deus. Se mataram o Nicolas, os caras estão perto, velho. Eita, porra. O que foi isso? Ai, o cara tá atrás, velho. Nossa Senhora, que raiva. Rombado. Aí, velho, cheguei. Vou encantar minha espada. Encanto. Ai, o cara não morre, velho. Que raiva. Ô, Nicolas, vacilo. Nicolas, vacilo. Você podia avisar que o cara tá chegando, né, ô, rombado. Tá chegando nada. Nem carregou a tela aqui, velho. Puta, ô. Me ajuda aí, ó. O cara não ajudou a gente, ó. É, ele não ajudou. Realmente, ele foi um traidor, velho. Porra. Pô, eu não consigo subir aqui, velho. Como é que esse cara chegou aqui, velho? Por trás. Ah, ele usou o olho, velho. Isso é rombado. Todo mundo usa o olho. Ah, ele vai me derrubar. Não. Cuidado, velho. Tem que dar um de like a bola aqui. Vai. Nossa, vem. Eita, porra. Vai, vai. Eu joguei o olho. Sim, mas não chegou. Ai, caralho. Beleza, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos começar de novo. Ô, Nicolas, você tem que dar cobertura pros parça, né, velho? Eu dar cobertura. É, quem morre primeiro dá cobertura, velho. Esse é o esquema, velho. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente tá só aquecendo, hein? Aquele mapa não é bom. Essa que é a verdade. Vamos lá em cima de novo? Em cima da direita de novo. Ô, tá tudo vazio, velho. Tá tudo mundo... Peraí que eu tô chegando lá. Tá tudo mundo de bizu aqui? Tem Skywars... Qual? É lá em cima de novo? Qual o número? Vamos ver no meio. 146. Nossa, eu olhei pra esse aí, eu sabia que... 146? 146, em cima. Achei. E vamos no time vermelho, velho. Vermelho? Vermelho? Me escuta, hein? Me escuta, hein? Então vamos, velho. É isso aí. Vamos fazer parkour agora. Vai lá, velho. O Mike já caiu no primeiro. Mas é um ruimzão, velho. Eu não tinha acelerado. Eu não tinha ligado o turbo, tá ligado? Ai, cara. Aqui, ó. Aqui, aí. Já... Pô, já caiu aqui, velho. Esse Team Skyward vai ser bem legal. Olha quanta gente aqui. Não, a galera vai entrando, né, Mike? É, eles estão entrando. Eu tô me exaltando, eu tô me exaltando, velho. Agora vou, hein? Nossa senhora. Será mesmo que você vai, velho? Vai. Eu acho que não, hein? Eu também. Mentira. Boa. Eu passei do primeiro, gente. Não chega naquilo, velho. Ai, caraca, velho. Que raiva. Quem foi? Agora vai. Passei do primeiro. Ah, caí no primeiro, velho. O outro indo de um em um. Quem? Não sei. Conhece o vacilo, Niclo? Eu? Eu vou quebrar esse mapa aqui. Eu vou quebrar. Quebra a pedra. Será que eu vou ser banido, gente? Por que, velho? Eu tô quebrando o mapa, gente. Olha só, eu tô quebrando o mapa. Eu sou o BR. Você é o BR, velho? Meu pai que é o BR. É, velho. Eita, porra. Nossa! O que que é isso? Caraca. Tomou uma cagada ali, velho. Foi bonito. Uh, espada de diamante, hein, velho. Espada de diamante. Eu também ia ir pra diamante, velho. A minha espada veio de ouro agora, velho. Puta, de gold, velho. Tudo de gold. Ô, Mike, eu acredito em você. Vem cá que eu vou te dar de diamante. Vem cá. Boa, velho. Ô, louco, velho. Ô, louco. Vai, me dá de diamante o quê, velho? A espada que vem aqui. Eu já tenho espada de diamante, velho. Dá pra mim, né, Nicolas? Dá pro Nicolas? Dá pro Alva? Não, eu só não confio. Ô, louco, velho. Que arrombado. De boa, velho. A opção dele não confia. É uma opção, né? É uma opção, né? Ô, tá todo mundo caindo lá, fazendo nossa, velho. O que tá acontecendo, velho? Me ajuda aqui, gente. A pressa. Viu, sabia que ouro é melhor que diamante? Você quer trocar? Viu? Vocês fiquem de olho aí, velho. Senão a gente já vai morrer, velho. Pega aí, Alon. Ah, para de ser desesperado. Pega aí, Alon. Nossa, calma. Pega a espada aqui, Alon. Olha aí que ele joga. Uh! Ah, você pegou a espada, velho. Olha lá, velho. Já tô morrendo. Não tem espada nenhuma, velho. Ah, não. O que tá fazendo, velho? Vocês são os mais loucão, né, velho? Roubei tua espada. Pera aí que eu vou te dar de diamante aqui, ó. Pega aqui, ó. Ô, alguém me dá cobertura aqui, ô, vacilos. Vai, vai. Pode ir. Ô, Nicolas, usa a espada de pedra aqui, ó, que é mais forte que é de ouro. Sério, Mike? É sério isso? Sério. Nossa, nossa. Que isso, velho? Flash, velho. Os caras têm... Ah, puta merda, velho. O cara é você, Mike? Ah, o Nicolas aqui soltando flash, tudo cagado, velho. Porra. Calma, calma, gente. Eu tenho uma sandorada. Quem quer? Nicolas, fica de olho. Que vai tirar o quê, velho? Isso vai acertar e nunca. Eu já acertei, gente, assim. Vai, Mike, vai. Vai que eu tô contigo, Mike. Quase colher. Vamos. É o Nicolas, velho. Porra, Nicolas. Tem espada de diamante aqui, Nicolas. Nossa senhora, eu quero isso aqui. Peitoral de diamante, quem quer? Quem quer peitoral de diamante? Eu quero, eu quero, eu quero. Me dá, me dá, por favor. Eu peguei mesmo, já tinha. Me dá, velho. Joga aí, velho. Eu peguei, velho. Peguei, peguei. Vamos, gente, vamos, vamos. Tem pão aqui? Quem quer pão? O céu tem pão. Bora, gente. E agora, pra onde, velho? Uau, não joga o olho lá no meio, velho. Eu não sei jogar o olho. Quer pra você esse olho, mãe? Deixa eu tentar. Me dá esse olho, velho. Vai. Vamos lá. Ô, pera. Não vai ainda, mãe. Não? Ó, presentinho é pra você detonar geral. Valeu, velho. Valeu, velho. Gente, é só vir aqui, ó. Pronto, tá indo? Uh, não, o Nicolas aqui, ó. O Nicolas já fez o caminho, velho. O Nicolas já fez o caminho. Gostei, hein, Nicolas. Gostei. Quem me cobre... Nossa, mais uma espada de... Ô, amarelo ali, velho. Ó, amarelo ali, velho. Ó, amarelo ali, velho. Ó, amarelo ali, velho. Me assusta, velho. Aonde que ele tava atirando com a flash ali? Pera aí, cadê o arco? Ó, os caras brigando ali, velho. Os caras brigando. Vamos ficar junto aqui, gente. Pera aí, pera aí. Vamos ficar junto aqui, gente. Arco. Não, arco. Cadê o arco? Cuidado que tá vindo o flash pra cá também, hein. Ah! O que aconteceu? Errou-se. Olha, o Mike acertou o olho, velho. Tá, cuidado, Mike. Cuidado. Pegue ele. Torra, não, velho. Eles empurram demais, velho. Que raiva. Droga. Porra. Decepcionei, decepcionei, velho. Por trás, Alan. Por trás, Alan. Decepcionei. Tem dois lá. Tem dois lá. Tá vendo? Lá na frente. Ele tá se fechando. Ele tá quase... Ah, ele tava quase morrendo, velho. Tô vendo, Nicolas, tô vendo. Vamos lá, Nicolas, vamos lá. Vamos proteger a nossa base, que é vermelha, velho. Vacilão mesmo. Cuidado com a flecha, Nicolas. Tô, tô, tô bem. Tô bem, meu. Tô bem, ó. Tô bem. Para com isso, mano. Eles tão vindo, gente. Alan, TNT, velho. TNT, mano. TNT. TNT e vaza. TNT e vaza, velho. Sério? Sim, sim. Coloca aí. Espera, espera. Espera. Eles tão chegando. Vazei, já vazou. Não, velho. Explodiu muito antes, velho. Olha a flecha agora, velho. Tem nada que posso derrubar ele. Era só esperar, velho. Olha aí, Nicolas. Deixa eu explodir essa... Nossa, calma. Não explodir isso. Vai daí, Nicolas. Vai, meu Deus do céu. Puta, perderam a chance de matar os dois, gente. Não, eu... Eu tô aqui. Tô bem feliz aqui, velho. Caraca. Não, mas... Vocês tiveram uma boa chance, velho. Eles tão chegando aí. Vai, velho. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Bate arrombado. Tô batendo. Não, não pula. Eu caí. Eu caí. Vocês estavam pulando, gente. Pulo, pula. Corre, Nicolas. Corre, Nicolas. Não me ameaça. Mentira, nem corre, nem corre. Olha o cara jogou o olho, velho. Vai pra cima, vai pra cima. Não pula, Nicolas, na hora que for bater. Não, sai fora. Não me acerta. Olha a cara daquele ali, velho. É muito ruim o que eu faço. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Aproveita. Pau, Nicolas. Pau, Nicolas. Nos dois. Eu de primeira, velho. Como assim? O Nicolas tomou a panca. Ah, demora. Ai, caralho. Vamos lá, velho. Vamos lá pra saideira. A gente... Nossa, eu entendi. Porra. Eu acho que a gente tá muito exaltado. Isso aí. Tão, velho. A gente tá... Insano, velho. A gente somos insanos. A gente somos insanos. 63. Onde que é o 63? Aqui embaixo? Aqui em cima? Já fui, velho. Aqui em cima. Vamos no time azul hoje, velho. Azul. Muito respeito, gente. Azul? Azul. O chat ali, gente. Olha o chat. Ih, já tá cheio. Não, entrei. Como assim, velho? É o Nicolas? Boa, gente. Se eu conseguir o parkour, quer dizer que a gente vai ganhar. Se eu não conseguir, sinto muito. Mas não vamos ganhar. Ih, já era. Não vamos ganhar. Ah, ai, ai. Tipo, foi aquela ali. Porra, ali. Foi pressão, gente. Foi pressão. Foi pressão total, hein, velho. Eu consegui ir lá pro meio, velho. O cara... Eu acho que ele ficou com um coração ou menos, velho. Porque ele se fechou tudo pra recuperar a vida. O cara tava todo encantado ali, gente. Eles dão muito knockback, né, velho? Aquele empurrão insano, velho. Fala a minha linguagem, Mike. Fala a minha linguagem. Fala. Ah, mano. Ali não sobe, velho. Vamos lá, gente. Foi. Ah, não começou ainda? Bem que a hora que... Será que espada é diamante? Tomara, velho. Eu acho que vai ir pro Mike agora, velho. Tomara, velho. Eu tô insano, velho. Acho que vou pegar de novo. Se for aquele mesmo mundo, vamos fazer aquele esquema, gente. De sair correndo já. Sai correndo pra onde? Pro canto? Pro canto, pro meio? Fui. Começou. Nossa, tudo podre, velho. Que li... Nossa. Espada de ferro, pelo menos. Espada de gold, velho. Puta merda, velho. Espada de pedra. Pelo menos a armadura é mais ou menos, velho. Mas vou ter que pegar madeira pra fazer uma espada de pedra. Senão não vai dar, não. Nossa, eu tô bem morto aqui, hein. Que isso. Como assim? O cara já se suicidou, velho. Que loucura. Sério? Pô, mas eu posso derrubar alguém com ovos. Eu tenho ovos. É, velho. Faz lá uma omeleta, uma omeleta. Mike. Vou atrás do Mike pra aproveitar o workbench dele como sendo. Onde é que ele tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Gente, você tem mais flash? Eu tenho pouca flash. Eu não tenho flash nenhuma. Cadê você? Eu tenho quatro só, velho. Eu preciso me encontrar com vocês, gente. Então vem, Nicolas Vacilo. Onde vocês estão? No mapa. Vem, Nicolas. Cadê você? Vem, vem. Ó, eu já vou ir pra aquela ilha ali. Alguém me dá a cobertura? Obrigado. Ó, tem um azulzinho aqui, gente. Azulzinho. Ah, é o Nico. Ô, vamos fazer aqui, ó. Que loucura, gente. Que loucura. Dá a cobertura, Nicolas. Desculpa. Ô, o cara sozinho lá. Vem pra cá, velho. O que você vai fazer aí? Ó, o cara jogando o ovo lá. Ó, o cara lá. Você vai morrer aí, ô, Vacilo. Eu vou morrer, velho? É, tem um cara aí atirando em você, velho. Tô vendo. Calma. Vamos lá ajudar ele, Nicolas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu tô levando flash que ninguém me ajuda. O cara é um vacilo. O cara aqui, o cara aqui. Ah, mas você é burro. A gente falou. Eu falei, velho. Ah, falaram nada. Como que o cara veio pra cá? Ele tinha um olho. Ele tá vindo, Nicolas. Come essa maçã, Nicolas. Come aí. Volta, 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 Nicolas. Volta. Foi pra ele, foi pra ele. Me come. Volta, volta. Come uma maçã ali, velho. Come, 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 come. Vocês estão em dois. Come e vamos, velho. Come e vamos. Não, calma que eu não comei ainda. Pronto, vamos. Vai, vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Ele tá quebrando a ponte, velho. Ah, maldito. Ah, ele... O Nicolas me atrapalhou, velho. Não acredito. E eu atrapalhei, mas que sai fora. Ai, ai, eu não vi onde que era o final da ponte. Eu pulei antes, velho. Vai, Nicolas, vai. Ah, o Nicolas vai morrer, velho. O cara tá tudo diamante. Nossa, vamos mais um. Ah, não, velho. Vamos mais um, velho. Vamos mais um? Vamos mais um. Porra, essa foi a tal da palhaçada, hein, velho. Da palhaçada. Obrigado, Nicolas. Obrigado, velho. Porra. Não, eu confesso que nessa culpa foi minha que me exaltei no começo. O que a gente não ia estar ali, só me ensinar. Oi? Ah, para, velho. Não, é que a gente tava tentando ir lá pro meio. O Alan foi lá pro canto, velho. O cara todo dia. Um meia dois, é a mesma. Do lado, ó. Um meia dois. O cara já saiu. É, faz tempo? Isso. Não, cara, espera. Não, você não falou? Eu tava ali acompanhando. Eu falei. O Mike falou. É, ele falou, velho. Ele falou, velho. Todo mundo fala, Daniel. Todo mundo fala. Como não conseguiu? Meia dois, né, Cláudio? Quem vai ser o mal? Eu? Como assim, velho? O que você tá falando? Meia dois, então. Pois, aqui. Ah, velho, não sobe. Foi. Qual time? Verde, verde. 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 Verde, velho. Verde, velho. Beleza. Sai da água, Mike. Me deixa, velho. Ah, puta. Eu pulei pra fora lá, velho. Isso é louco. É, eu vou ser acostumado a pular pra fora. Ô, louco, velho. Oi? Oi, oi, oi. Que loucura. Ó, o que que é isso, velho? O Mike pulou pra o azulzinho. Oi? O azulzinho. Você queria matar o Nicholas, Mike? Pô, nem venha que você já fez dessa. Tá meio arrombado. É, ó. Uma vez na vida só, né? Então? Ah, velho, eu parei com esse parkour. Eu vou ficar parado aqui. Parkour impossível. Olá, Nicholas. Eu queria ir falando com você. É ele ou vacilo? Ah, é ele? É que eu vi, eu achei que era o Hulk. Achei que era o Hulk. Ô, quanta gente tem aqui, velho? Você vai encher esse aqui? Tem oito. Ah, quase que eu fui pro segundo, hein? Ia ser uma vitória. Ele quase foi pro segundo, ó. Me ajuda aí, velho. Nossa, Nicholas. Você é chanx, hein? O que que o cara falou ali? Sei lá, velho. Quer linguiça? Quer, né? Opa. Uuuh, nossa. Ah, nossa, diamante, velho. Tudo de diamante. Tudo de ouro. Eu tô rico. Ah, cara. Calma. Que armadura podre, mano. Tá, pega isso aqui. Ah, não reclamem, gente. Apenas agradeço, hein, pelos que vocês conseguiam, velho. Apenas agradeço pela comida. Ó os caras lá, velho. Já tô indo pro meio. Nossa, velho. Eu fico de face. De face, gente. Quem tá indo pro meio? O Alan? Não sei. Que Alan, velho. Tô aqui do lado do Mike, velho. É. É. Eu sempre demoro pra achar vocês, gente. Você é burrão, velho. Que é o vacilo, né, velho? Acabei de achar, gente. Cara com isso. É, mano. Para com isso, velho. Eu tenho que perder tempo fazendo bow aqui. Bow, tá ligado? Olha o caráter de vocês, gente. Ah, ninguém caiu, né? É, eu acho que ninguém acredita. Porque tá todo mundo concentrado, né, Nicolas? Todo mundo concentrado. Você acha de eu jogar um olho pra aquela segunda ilha lá já, velho? Pra gente ir lá. Quem que já jogou ovo, velho? Nicolas, né? Nossa. Ah, para, velho. Olha os caras ali, velho. Olha os caras ali, velho. Ali aonde? Aonde? Ali, velho, passando. Vai ficar dramático, tá ligado? E aí é ódio. Peraí, deixa eu ajeitar uma esquema aqui. Nossa, quase acertei umas três vezes, mano. Olha lá, ó. Viu, eles, eles. Quem tem flecha, Mike? Ninguém tem flecha. Olha lá, velho. Derruba ele ali. Derruba, derruba. Derruba. Puta, cagada, velho. Deixa eu ver aqui nas costas de bu. Ele tá ali, Mike. Vai, vai. Tem que acertar a flecha ali. Quase, mas acabou. Eles querem fazer nós gastar as flechas, velho. Olá, alguém caiu, Mike. Tem maçã. Maçã dourada. Tá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Pegou maçã dourada, Mike? Eu tenho, eu tenho, velho. Valeu, valeu, valeu. Eu tenho duas, eu tenho duas, hein. Que isso? É, você pegou duas, né? Me dêem cobertura, gente. Cobertura. Vai, dá cobertura pra ele ali. Tô dando, tô dando. Tá boa a cobertura aí, Mike? Como que tá? Será que você faz com essa cobertura, velho? Cuidado, velho. Tem um carinha mirando em você. Sério? Mentira. Vai, Mike. Olha lá, olha lá, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Tá pra aí, tá pra aí? Vamos, 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 vamos. Arrombado. Aí. Aqui já chega, hein, velho. Caí, velho. What the fuck? Você tá de brinco, gente. Ah, gente, desisti. Hoje, hoje, hoje eu desisti. Só tem um, velho. Ah, mano. Tô jogando flash aqui, velho. Ah, para, velho. Não para, Nicolás. Faz uma parede aí. Não sobe. Não é pra subir, Nicolás. Acabou um buraco. Eu joguei meu olho e ele se comiu, velho. Ah, eu vou, velho. Ajuda, Nicolás. A melhor equipe de Team Skyward, velho. Você não tá ligado. Você tomou uma flechada. Cuidado, Alan. Vai, velho. Corre, velho. Correr pra onde, velho? O que eu vim fazer aqui? Roubaram o negócio, velho. Você tomou uma flechada, velho. Ai, meu Deus. O cara tá aqui. Vai, Nicolás. Vai, Alan. Vai pra cima. Vai, Nicolás. O que você tá fazendo, Nicolás? Nossa, boa, Alan. Isso. Ganhou, velho. Ganhamos, velho. Uhul. Nossa senhora, me tem. Nossa senhora, velho. Eu vou até me jogar depois dessa. Nunca tinha dado tanta risada aqui no Team Skyward, gente. Que loucura. O pai se jogou. Eu nem joguei, velho. Eu só caí, tá ligado? Eu nem pulei, velho. Só fazia... Já era, velho. Já era, velho. Você é louco. Então, eu sei. Eu espero que tenham gostado, né? Hoje ganhamos uma de quatro, né? Mas foi divertido, né, velho? O que vocês acharam? É isso que importa, né? É, o que importa é se divertir, mano. E aí, Alan? Falou tchau. Faz parede, gente. Isso aí, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Falou, Nicolás. Rombadinho. Uma bela partida, né? Então, sim, pessoal. Até a próxima. Falou. E aí, o pessoal? Vamos lá.